Olá pessoal, boa tarde, hoje eu vim mostrar para vocês uma obra que eu fiz que tem um significado para mim e eu espero que vocês entendam o significado e alguns de vocês eu acho que vão até se identificar com o que eu quis passar nessa obra, ela é uma obra, uma pintura, as dimensões são 60 por 60, eu usei aqui só tinta óleo, técnica óleo e a imagem principal, coração, só que é um coração feito de pedra, coração petrificado congelado, podemos dizer, e assim, tanto eu quanto várias pessoas começaram por algumas coisas mais pesadas na vida sabe, tipo os traumas, enfim, algumas situações onde a gente se sente vulnerável então, a saída para muitos é se tornar, ficar um pouco mais cauteloso em relação às emoções se tornar uma pessoa, muitos dizem uma pessoa mais fria, mas eu não concordo com isso porque ainda tem um sentimento lá, mesmo que esteja escondido, guardado por uma questão de autodefesa mas ainda está lá escondido então, óbvio, alguns nascem assim, mais frios, mais petrificados, e outros se tornam um da vida e eu não julgo nessas pessoas, é uma autodefesa que o ser humano acaba achando essa saída, né, para não passar mais por situações desagradáveis ou traumáticas mas infelizmente, né, tem uns dois lados da moeda, né, você não passa mais por momentos difíceis onde antigamente você poderia deslizar e acabar, né, sendo a vítima, né, da situação você ser a pessoa que sai mais magoada, né, e você acaba se tornando isso mas o ponto negativo é que a gente deixa de viver várias coisas, né, várias emoções novas por essa questão do medo, né, por essa questão, assim, da defesa a gente acaba não se jogando em algumas certas ocasiões onde a gente poderia ter um resultado bom, né, trazer alguma coisa boa para a gente uma coisa nova, né, então acaba ficando cauteloso só que deixa um pouco de viver, sabe, tipo, ter se tornado uma pedra né, por, né, por não se entregar, né, nas emoções, né, nas coisas, né, em pessoas e, enfim, né, eu acredito que muita, muita gente possa se identificar com esse trabalho que eu fiz foi o primeiro trabalho que eu trouxe para explicar um pouco, né, das minhas obras, assim, que eu faço quando eu sinto alguma coisa, né, quando eu estou mais reflexivo, né, quando eu estou pensando um pouco mais e tal e, assim, eu espero que, né, vocês estejam gostando futuramente eu vou trazer mais obras autorais, assim, que eu quis passar alguma alguma imagem, né, alguma alguma lição ou algo assim, algo para a gente pensar, né, se conscientizar enfim, é isso, né, obrigado por ter assistido até aqui e me acompanhe aí, que sempre vai ter coisas novas, beleza?